Os compromissos da presidenta Dilma Rousseff na Suécia tiveram início ontem. Durante entrevista coletiva, a presidenta confirmou a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, no governo e defendeu a aprovação da CPMF, que está em análise no Congresso. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Estocolmo no sábado à noite e foi direto para o hotel em que estava hospedada. No primeiro compromisso oficial, no domingo, Dilma foi recebida pelo rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia, na residência oficial da monarquia sueca. Após os cumprimentos, o chefe de Estado e a presidenta tiveram uma reunião privada. Brasil e Suécia ampliaram a cooperação desde que o Brasil decidiu comprar os caças Gripen, fabricados pela sueca Saab. Com a visita que faz ao país da Escandinávia, a presidenta Dilma Rousseff quer intensificar ainda mais essa relação, principalmente em áreas como energia renovável, educação, comércio e investimentos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o aumento das exportações, o plano de concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias anunciado em junho deste ano e a aprovação das medidas de ajuste fiscal, como a CPMF, vão reequilibrar as contas públicas e fazer o Brasil voltar a crescer. Vai ser muito importante que a gente aprove um conjunto de medidas até o final do ano. Se vocês me perguntarem quais, eu direi para vocês uma especificamente, a CPMF. O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Ao ser questionada por jornalistas sobre a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a presidenta ressaltou o papel do ministro, disse que ele prossegue no governo e que especulações prejudicam o país. A gente respeita a opinião do presidente do PT, até porque ele é o presidente do partido que integra a base aliada, do partido mais importante, mas isso não significa que ela seja a opinião do governo. E o ministro Levy fica ou sai, presidente? Como eu te disse que não é a opinião do governo, o ministro Levy fica. Ainda no domingo, em Estocolmo, a presidenta quis saber de empresários brasileiros quais são as principais demandas na relação com a Suécia. Participaram do encontro mais de 10 empresários e representantes de associações comerciais interessados em começar ou ampliar os negócios com os suecos. Também estavam presentes os ministros das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Defesa, das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação.